Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais um pós-jogo, mais uma análise da partida, dessa vez atrás, com o zero, o Criciúma zero, muito graças ao goleiro Mikael. E eu quero dividir esse vídeo em duas partes, três partes. A primeira é para a gente falar da KTO, patrocinador oficial do canal 3 pontos, agradecer muito a KTO nessa parceria com a gente, e pedir para a galera que valoriza o meu trabalho ir lá no site da KTO, se inscrever com o meu código, que me ajuda demais, e você ainda ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Vou pedir um like, se inscrever no canal, todo aquele processo que me ajuda e me ajuda demais. É um pouquinho chato, mas dá uma moral, botãozinho de hype. Vamos embora. Segunda parte, quero falar sobre o momento do Atlético no Campeonato Brasileiro. Não tem mais dúvida, né? Eu acho que se alguém tinha dúvida, eu acho que esse jogo contra o Criciúma, ele acaba com qualquer tipo de dúvida em relação ao real desafio que o Atlético tem nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que é fugir do rebaixamento. Acho que esse jogo contra o Criciúma deixa muito claro que o Atlético é um time que está correndo sério risco de ser rebaixado. Então, o momento é para a gente pensar como time rebaixado, é para a gente se comportar como time rebaixado, é para a gente... rebaixado não, mas que briga para não cair, é para a gente entender a nossa atual realidade, para que depois, se tudo der certo no final da temporada, a gente volte a pensar com uma cabeça um pouco mais ambiciosa. Mas para esse momento não tem muito para onde correr. É se comportar pensando sempre em pontuar independente do cenário, é ser efetivo quando as chances aparecerem independente do cenário. Hoje o Atlético, ele é realmente um dos fortíssimos candidatos. para brigar para não cair, enfim, um dos fortíssimos candidatos para ser rebaixado para o Atlético de 64, maldito. Enfim, aí você vai partir para a parte, porque a gente vai falar do jogo. E assim, estrategicamente, o jogo me deixou muitas dúvidas. Porque o jogo que o Atlético faz é completamente diferente do que o jogo que o Atlético vinha fazendo. E é algo que eu falo no pré-jogo, que eu acho que o Atlético não devia abandonar suas convicções para ir para um outro lado. Apesar de achar que uma postura um pouco mais cautelosa, uma postura um pouco mais defensiva, ela pode render frutos legais, principalmente se o Atlético continuar nessa sequência sem sofrer gols. Mas era basicamente a estratégia do primeiro tempo. Bola longa, bola longa, bola longa. Ou para o Diório ganhar, ou para o Julimar ganhar. E ter ali um ataque direto, ter ataque à profundidade, ter o time do Atlético ganhando essa bola no alto para o jogo acontecer no campo ofensivo. E, cara, vamos ser sinceros, uma bolinha ou outra ali, eu acho que a gente ainda levou um pouco mais de perigo. Acho que a gente viu, por exemplo, o Julimar sendo o principal responsável do primeiro tempo, criando essas duas principais chances. Uma chance que ele mesmo finaliza e passa muito perto, e outra chance que o Coelho chuta e o goleiro acabam defendendo. Eu acho que para esse modelo de jogo, a gente sentiu uma dificuldade muito grande, por exemplo, do João Cruz entrar no jogo, porque a gente associava pouco, a gente ficava pouco com a bola, então o João acabou ficando um pouco perdido. E acho que é uma tendência, se a gente começar a apostar nesse modelo de jogo, o João, o Zapelho, os jogadores mais técnicos, realmente perderam potência nesse sentido. E o Atlético, que estava disputando, 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 guerreando, competindo, isso no primeiro tempo. Acho que para Chedes e Gabriel faziam um bom papel ali na frente da defesa, o Zapelho e o Thiago cortavam bem as bolas quando ultrapassavam ali dessa barreira dos volantes. O Atlético, ele termina o primeiro tempo tomando uma bola na trave, mas termina o primeiro tempo ainda competindo. Aí você tem uma substituição para a segunda etapa, que é a saída do João Cruz, que eu volto a dizer, não fazia um bom jogo para a entrada do Christian. E a entrada do Christian, ela é desastrosa. A entrada do Christian, parece que a gente fica com um jogador a menos, e começa, e parece que o Christian entende isso e vai atacando, vai atacando, vai atacando, vai atacando um pouco mais. O time oferecendo pouca resistência. Aí a gente já via, por exemplo, o Praxed mais cansado, o Gabriel mais cansado, e o Christian chegando com facilidade no nosso último terço, o Christian chegando com tranquilidade no nosso último terço, obrigando o Mikael a começar a ser o homem do jogo, obrigando o Mikael a começar a ser o cara que realmente garantiu um empate para a gente. Então a gente tinha muito mais confronto dos nossos zagueiros com os atacantes do Christian. E basicamente o Atlético não conseguia fazer nada. O Valini até tenta trazer o Quede para dentro para você ter um ponto mais criativo. Abre o Madison, tenta botar o Eric, enfim, tenta fazer algumas mudanças que surtem pouco efeito. Aí você perde o Julimar, mas fica no pré-entrada do Fernando, que também, o lado esquerdo, ele fica mais improdutivo ainda. Então parece que o Atlético, ao longo do jogo, ele foi piorando, ele foi deteriorando, e o Criciúma foi criando oportunidade e obrigando o Mikael realmente a nos salvar. Acho que se no primeiro tempo ainda existiu o mínimo equilíbrio, no segundo tempo, esse equilíbrio, de forma alguma, ele foi visto. O Criciúma foi muito melhor. Se a gente fosse para aquela discussão de quem mereceu a vitória, acho que naturalmente seria o Criciúma, apesar de algumas chances que a gente foi tendo, mas para o final do jogo, principalmente uma bola que o Quede consegue carregar, que no segundo tempo foi disparado, o nosso principal ponto de lucidez, deixar o Filipinho na cara do gol, mas o goleiro Gustavo faz uma bela defesa. Teve uma cabeçada aqui e o chute ali nada demais, e o Atlético sai com um ponto desse confronto em Santa Catarina. Eu acho que a grande vitória do jogo é mais de 90 minutos sem sofrer gol. E volto a dizer que, nesse cenário, a gente começar a ter uma sequência de jogos com clean sheet é fundamental pensando em permanecer na primeira divisão. A defesa do Atlético não dá para dizer que é uma defesa segura, mas é uma defesa que pelo menos não está tão vulnerável, sofrendo gol, e você tem o Mikael agarrando muito mais do que o Leolink, então acho que isso, de alguma forma, vai fazer com que a gente tenha pontos preciosos nessa jornada de manutenção na Série A. E agora a gente pode começar a falar das individualidades, que eu acho que é um ponto importante do vídeo, destacar alguns personagens, como por exemplo o Mikael. Assim, não vou ser precipitado, como eu fui com o Leolink, de falar que a gente tem um substituto do Bento, que a gente tem um goleiro, não vou. Mas eu vou falar que, nesse momento, de uma das brigas mais importantes que o Atlético tem nas últimas temporadas, o Mikael é uma grata surpresa no aspecto de um Atlético que, naturalmente, tem mais chance de pontuar a partir do momento que o seu goleiro está defendendo muito e não está falhando. Então o Mikael, ele surge como um dos principais personagens para o não rebaixamento lá atrás. E acho que esse episódio do jogo contra o Criciúmo já bota o Mikael em um dos jogadores que a gente vai olhar com maior esperança nessa reta final. Agarra muito, mostra repertório de defesas, de electricidade, capacidade de defender tanto na saída do gol quanto entre as traves. Então acho que o Mikael foi o melhor do jogo e o grande personagem dessa partida e o grande personagem desse clean sheet também. Eu acho que Thiago Heleno e Kaique Rocha merecem elogios. Acho que Kaique Rocha e Thiago Heleno não fizeram uma partida perfeita, mas acho que competiram e entenderam bem o jogo e conseguiram fazer bastante cortes. E acho que no jogo, pelo alto, a zaga do Atlético, ela deu sinais de melhora que a gente já vem vendo desde a data-fí. Então, acho que também é um motivo dentro desse cenário nefasto que a gente está vivendo de valorizar os jogadores que antes não estavam se comportando tão bem. Mas óbvio, longe de ser a zaga que eu considero ideal. Os laterais mal pra caramba, Esquivel e Maggio são muito mal. O Gabriel, mais uma vez, acho que foi bem. Gostei do jogo do Praxedes, principalmente depois dos 15 minutos ali. Ele entendeu que o Criciúma estava tentando botar o Mateuzinho nas costas dele. Acho que ele começou a ganhar divididas, fazer algumas faltas táticas importantes. Então, não foi um jogo tão significativo com bola do time como um todo, mas acho que o Praxedes, ele foi pra porrada. A realidade é essa, ele foi pra porrada e ele foi bem. Do meio pra frente, cara, o João, porra, perdido ali dentro dessa nova intenção de jogo que o Atlético demonstrou contra o Criciúma. E olha, o mal pra caramba dos jogadores que entraram no jogo. Eu não consigo lembrar de nenhum que, porra, tenha gerado um bom impacto, mas treino mais uma vez, extremamente frágil. O Fernando oferecendo pouquíssimo. O Eric, acho que foi o melhor que entrou ali. Eu acho que talvez, se a gente quer jogar nessa estratégia, se a gente quer jogar dessa forma, talvez o Eric tenha que voltar pro meio campo. Talvez o Eric tenha que realmente ser volante. Eu acho que, assim, é um sinal muito claro que dentro da fragilidade de defesa que a gente tem, que se a gente não quer ir pra um jogo mais posicional, e se a gente não quer ir pra um jogo que o Varini venha fazendo, aí bota o Eric no meio junto com o Gabriel e protege mais. Não tem muita dúvida. Se a ideia for um jogo de transição, se a ideia for um jogo mais direto e menos elaborado com a bola. Até porque o Christian, que na teoria é um titular, ele tá jogando mal pra caramba. Então, acho que é uma reflexão importante do Eric e eu queria falar sobre os dois pontos. Eu acho que no cenário ofensivo foram disparados os jogadores que tentaram e, de alguma maneira, conseguiram produzir alguma coisa. Eu acho que o Coelho teve dois tempos diferentes, né? Um primeiro tempo muito isolado lá do lado direito, até porque o Madson não subia tanto. Você não tinha nenhum meio ali pra dialogar um pouquinho mais com ele. Pra gente não apareceu muito nesse jogo com bola. E mesmo assim, ele teve uma finalização perigosa. Conseguiu neutralizar um pouco aquele lado esquerdo com o Marcelo Hermes, que pra mim foi um dos melhores jogadores do Cristiúma. E, no segundo tempo, quando ele vem um pouco mais pra dentro, eu acho que é o cara que consegue puxar um pouquinho mais o contra-ataque, dar um pouquinho mais de respiro pro time. O jogador mais lúcido em um momento que o Atlético realmente sofreu. Ele sofreu bastante e ainda consegue botar o Felipinho na cara do gol. A realidade é que a gente chega nesse momento final com o Astriani mal, com o Canobi mal e o Coelho dificilmente vem fazendo partidas mesmo. Hoje dá pra dizer que o Coelho é uma das nossas maiores certezas em relação ao time do Atlético. Julimar tomou muita decisão errada? Tomou muita decisão errada. Passava do lateral e irritava a partir do momento que não conseguia gerar nenhuma situação a partir de ganhar um duelo? Sim. Mas eu acho que a gente precisa entender sobre o que cada um produziu. E eu acho que o Julimar, enquanto esteve em campo, foi nosso jogador com o maior índice de produção de chances pro Atlético. Volto a dizer, aquela finalização perigosa. e botando o Coelho também em condição de finalizar, dando trabalho pro Dudu até em lances que ele não conseguiu levar vantagem. Então volto a dizer, eu acho que o Julimar toda vez que entra em campo ele produz alguma coisa. Pode produzir em mais larga escala, em menos larga escala, mas no final das contas é um jogador que eu acho que merece uma minutagem maior. Ainda mais se o Atlético jogar em um jogo de transição a partir de agora, eu enxergo o Julimar como peça fundamental para esse estilo. Em relação ao Varini, sei que vão ter vários pedidos de fora Varini, cara, confesso, cada vez mais eu entendo o torcedor. Cada vez mais eu entendo o receio do torcedor com o abaixamento, cada vez mais eu entendo o torcedor entender que o Varini ele é responsável por algo nesse sentido, mas a minha obrigação é trazer uma visão mais tática. Eu acho que a mudança tática que o time teve do que vinha fazendo para o que fez pode ser necessária pela sequência que a gente tem contra o Flamengo, assim, Botafogo, a gente é esfora. Então talvez uma mudança de perspectiva possa de alguma maneira fazer sentido. Mas eu confesso que eu tenho mais esperança do Atlético, do Varinismo se salvar do que esse Atlético de bloco baixo. Então o que vai acontecer? Mas, enfim, eu acho que mediante as circunstâncias como o Mano Menezes falou na coletiva depois do jogo contra o Botafogo, o técnico Fluminense, todo ponto vale ouro. O Atlético siga um ponto, vale ouro. Agora vamos tentar ver se a gente consegue um pacotinho de ouro no Maracanã contra o Flamengo. Tem que jogar melhor. Se o Atlético fizer o primeiro tempo que fez no Maracanã, o Atlético vai estar em maus bocados. Isso aí, não tem muita dúvida não.